meninas do canal mais um vídeo de resenha só que a gente vai falar hoje desse esfoliante facial kit de limpeza esfoliação da pele pessoal olha isso daqui é eu gosto muito desse tipo de produtos a eu testo eu sou fascinada não sei se é bom vou testar com vocês é um aparelhinho para que eu vou mostrar assim o dia que chegou eu vou abrir com você tá só abrindo aqui ó ó bem três massageador zinho tá vamos dar uma lida o que eu gostei também olha aqui ó ai mas ele é a filha ó tá vendo ele é a pilha que eu não gosto muito mas eu vou testar com vocês essa belezinha e vou dar uma lida aqui no manual gente no manual olha aqui ó manual grande você já tem aí alguém se tiver me fala em alguma dica então ó vamos lá não tem muita ser assim embelezamento da sua pele limpe todo o rosto pescoço ou qualquer outra área conforme necessidade em caixa aplicador de esponja né é de latex macia na base do produto aplique quantidade de creme facial então ele ajuda também na aplicação dos cremes né ele faz a esfoliação também do rosto gente aí tem a velocidade e limpeza da esponja com água morna depois eu vou falando aí no vídeo tá gente só tô lendo por alto aqui ó então evite as áreas dos olhos se ocorrer contato com os olhos enxague suavemente com água se a irritação persistir consulte um médico tá tudo bem massageie sua pele basta colocar o acessório de massagem na unidade ligue a unidade principal e use eu nas áreas desejadas ele vai dar uma rejuvenescida na pele vai reduzir os efeitos de envelhecimento dando uma aparência saudável gente vão testando aí conforme o tempo depois eu vou mostrando para vocês eu testando e vamos ver se realmente é tudo isso mesmo após o uso retirar esponja limpar com água morna utilize toalha macia para preparar para o próximo uso tal tá gente ele parece ser bom né eu vou ligar ele tá vou mostrar no vídeo testando aí fazendo massagem fazendo limpeza fazendo tudo esfoliação e aí vamos ver se esse bonitinho funciona mesmo ok mostrando para vocês quando chegou tá eu comprei esse aparelhinho do avô né então ele é três em um então vou fazer os três passos com vocês eu não vi nenhum vídeo completo né explicando realmente como usar eu já pesquisei vários vídeos aqui na internet e eu não pesquisei sempre é o básico então vou mostrar para vocês como fazer o skin care ou explicar tudo sobre esfoliação que é importante da esfoliação vou explicar tudo no vídeo eu tentei deixar o vídeo menor possível mas não dá entendeu para eu poder explicar tudo para vocês acabou que o vídeo ficou com 16 minutos até diminuir algumas partes do skin care porque coloquei mais o que é importante né eu vou falando tudo para vocês tá eu já faço skin care há um tempo e é muito muito importante esse aparelhinho gente eu só uso uma vez na semana tá é o meu skin care semanal aquele da esfoliação que eu só escolhi a pele uma vez por semana então vou começar aqui com vocês tá então primeiramente vou lavar muito bem meu rosto lá vai com água um e descer ele e vou começar a fazer com a escovinha tá vou usar aqui meu sabonete vou colocar o sabonete no rosto e vou pegar aquela escovinha vou mostrar aí para vocês tá tá bem molhado meu rosto é eu vou fazer o semanal que é a esfoliação eu só escolhi meu rosto uma vez por semana porque minha pele é de seca anormal quem tem pele oleosa e foi duas vezes na semana tá então vamos lá vou explicar várias coisas aí técnicas sobre esfoliação então tô usando ó tá vendo esse daqui eu me desci também tá a escovinha e aí gente não tem não precisa nem fazer força você só encosta no seu rosto ele vai fazendo um movimento circular tá super prático vale super a pena eu gostei demais somente para fazer a esfoliação então já me desci a minha escovinha lembrando gente que o skin care eu vou fazer a parte da limpeza vou fazer a parte do esfoliante né e vou fazer a parte da hidratação e proteção né então vamos lá primeiro passo a escovinha para limpeza você não precisa fazer força eu tô fazendo eu movimento circular mas você pode só deixar o aparelho ir fazendo sozinho tá ele vai fazendo um movimento circular você vai lavando bem lembrando que você também tem que lavar o pescoço você tem que lavar o colo quando você passar os cremes também passar no colo passar no pescoço tá aqui tem um na tem uma playlist de um do universo no universo feminino que tem várias coisas de skin care e também uma playlist de produtos e cosméticos que tá mostrando aí passo a passo do skin care explicando o que é skin care tudo certinho então ó tá bem umedecido tá é final de semana que eu faço uma vez na semana e é muito eu gostei demais o aparelho super aprovado primeiro porque eu sinto minha pele extremamente limpa então vamos lá né gente então eu tô na fase da limpeza primeiro eu vou fazer a limpeza depois eu vou fazer a esfoliação e depois eu vou vim ainda com uma parte da limpeza né que eu vou vim com água micelar eu vou vim com dedox depois eu vou entrar na parte da hidratação que eu vou usar o creme de firmeza e o meu creme de anti sinais tá e por último a proteção então vamos lá eu me desci mais um pouquinho minha escovinha e aí faz mais por minha mesmo e é isso que eu quero quero lavar bem o meu rosto tirar todos os resíduos então conforme o vídeo vai passando gente eu vou falando algumas coisas para vocês tá bom depois dessa fase aí eu vou entrar na parte do esfolio da esfoliação eu já vou falando algumas coisas importantes da esfoliação tá e esfoliar o rosto pode ajudar é ter uma pele mais jovem e a esfoliação renova as células mortas e estimula a renovação celular as ações né que melhora a textura né esse movimento circular e tudo mais e primeiro que claro que tem que vir a limpeza e aí gente o cuidado ainda colabora para reduzir o excesso de sebo acumulado nos poros é e remove né assim previne a acne também tá então assim é super importante então eu fiz a parte todinha da limpeza tô tirando aqui tô lavando a escovinha tiro só que o negocinho lavo tá e separa e seca e guarda agora eu vou lavar muito bem o meu rosto e vou começar com a parte da esfoliação que é uma vez por semana para mim é super importante esse passo a passo semanal para eu fazer né porque diariamente eu faço skin care que também tem vídeo aí no canal o passo a passo completo tô usando agora né a linha da cronos mas eu uso já usei outras linhas também quando eu voltar a usar eu vou gravar para vocês ok tô gostando demais o que que eu gosto desse aparelho eu acho que ele deixa a pele muito muito limpa você sente então realmente somente quem usa muito maquiagem gente aquelas maquiagem mais pesada é muito bom fazer isso no final de semana ou uma vez na semana quando achar melhor ok agora eu vou entrar com aquela é a esponjinha que é mais durinha tem uma esponja tem duas esponjinhas que vem né eu vou entrar com aquela esponjinha durinha que é que eu vou usar para fazer a esfoliação a outra esponjinha mais leve gente eu uso para passar os cremes tá então vamos lá olha mais durinha agora chegou a hora da esfoliação vou usar meu esfoliante também da cronos você pode usar qualquer esfoliante vou passar meu rosto está molhado e tem que estar úmido para você passar o esfoliante tá vou passar aqui vou e vou no pescoço também no meu colo também e vou colocar uma maquininha aí para começar a fazer a minha esfoliação que é uma das partes importantíssima do meu da minha semana né e eu sim é uma essa máquina muito boa tá pode ser eu sei que vem de vários lugares tem até um essa aqui são três em um mas tem cinco em um tem vários então sim vale muito a pena mas durante a semana também os outras coisas né outros aparelhos de limpeza facial que tem resenha no canal dá uma olhada tá gente então vamos lá porque não pode esfoliar a pele todos os dias tem gente que acha que tem que escolher todo dia não pode gente porque se você escolher todos os dias ele acaba fazendo uns pequenos cortes na pele que podem abrir o espaço para criação de infecções né evitações na pele aí que acontece se você cria esse hábito de esfoliar né a pele é uma vez pelo menos na semana ou se você tiver pele oleosa duas vezes na semana é esse hábito né ajuda a fazer os cremes rejuvenescedores a penetrar melhor na pele então gente esfoliar a pele demais reduz a manta lipídico presente na pele com isso as defesas as defesas naturais do organismo diminuem a partir disso é comum e assim desificar coceira ou ressecamento na pele além de deixar mais suscetíveis à entrada de micro-organismos aumentando os riscos de infecções da pele infecções irritações gente tá então esfoliar a pele demais pode ferir a pele então eu quero explicar assim tudo assim tudo que eu aprendi o que eu passo né já fui dermatologista tá e eu gosto muito eu já vou fazer 40 anos então para mim o skin care para mim é um mantra diário né de manhã à noite e assim a gente tem que se cuidar né mulherada não pode deixar não só mulher homem também tem que se cuidar gente tem que se cuidar e agora que eu já limpei né gente eu vou agora eu vou realmente lavar meu rosto tirar tudo aí você cai com a toalha e vou começar a parte também que eu gosto de fazer com aquela outra esponja eu vou lavar a esponja um e descer e vou passar aí o água micelar e depois o dedox tá bom vou ressaltar mais uma coisa sobre a esfoliação tá porque a esfoliação ela remove as células mortas óbvio né e desinstrui os poros evitando acúmulo de resíduos como os poluentes tá e acaba dando hidratando também e prevenindo cravos e espinhas tá então é um ritual semanal meu agora eu já passei água micelar que também vai ajudar a retirar aí os últimos resíduos né de sujeirinha que fica na pele escondidinho aí é uma limpeza profunda que nem eu falei para vocês o aparelhinho é só você encostar ele vai fazendo os movimentos circulares se você só quiser deixar ele ele mesmo vai fazendo aí subindo e descendo os movimentos circulares gente então é importante que você primeiro sempre umedeça o rosto para fazer a limpeza do sabonete e depois que eu sequei né eu lá eu antes de eu passar o dedox eu molhei também a espondinha tá e eu passei o dedox aí na espondinha passei a água micelar na espondinha então eu tô agora eu ainda tô na água micelar mas em seguida vocês vão ver aí aí você lava né a espondinha e passa o produto não gasta muito produto não gente porque como a espondinha já tá úmida super facilita então eu deixo o produto no meu rosto depois ele vai secando calma porque assim na outra na hora que entrar parte dos cremes vocês vão ver aí todo o passo a passo eu tentei fazer o vídeo ficar menor possível mas não tem jeito gente para eu tentar explicar eu quero fazer um vídeo completo entendeu agora eu já tô aí ó na fase do dedox para dar aquela limpeza né um tônico aí então vale a pena eu gostei do aparelho quem tiver dúvidas compre sim tá eu comprei esse no avô mas eu sei que tem no chupi tem vários lugares aí que sem um preço mais em conta também e tem uns que tem várias funções né que tem mais opções o meu só é três em um mas para mim está me atendendo muito muito bem eu não fiz o skin care completo com tudo porque senão ia dar meia hora de vídeo né então eu fiz aí os quatro passos importantes do meu skin care para mostrar como é eficiente gente se você não conhece skin care tá você pode fazer skin care básico da maneira que você achar melhor seguindo três passos tá que é limpar hidratar e proteger e o skin care é um termo em inglês que significa cuidados com a pele cuidados de ar e manter a pele mais saudável e radiante agora eu vou ainda com a cara esponjinha aqui ela é muito suave eu tô passando aqui agora o gel de limpo de firmador para o rosto tá você pode agora tô entrando na parte da hidratação tô hidratando a minha pele tá é sim ele fica perfeito mas assim na troca e dos cremes inos né eu lavei a esponjinha que agora tô entrando na fase da hidratação do rosto poderia fazer com todos os cremes mas eu tentei deixar o vídeo menor possível tá arruma aqui a esponjinha ela é é muito suave a esponjinha super vale a pena se você tem dúvidas de comprar compre sim que vale a pena tá olha aí ó gostei do da intensidade aí de e também dá aquele velocidade um velocidade dois eu tô usando na velocidade dois é sinto o final é muito bom você sente sua pele assim parece que você fez um peeling sabe de limpeza assim é muito bom então assim se você eu na minha opinião que vale a pena assim você comprar tá então olha aqui ó gente eu agora tô trocando agora eu vou lavar né direitinho agora eu comecei pois um pouquinho do meu creme anti sinais esse meu creme anti sinais da cronos tá é mais 45 eu me adapto melhor de usar com um passo a passo aí que eu poderia estar usando o outro né mas eu gostei muito do mais 45 é o anti sinais do dia tem um anti sinais da noite do dia se você quer saber a skin care completo da linha cronos dá uma olhada na playlist cosméticos que você vai ver tudo tá tô explicando a linha passo a passo de como usar eu tenho a linha completa aqui e aí eu usei tudo todo mundo explicando cada um o para que que serve depois eu vou mostrar em outros vídeos skin care básico skin care simples barato também tá gente com skin care se você fazer com o creme que você acha melhor desde que você faça a parte de limpar hidratar e proteger você tá no caminho certo e depois vira um mecânico para você tá você não vai deixar você viu que eu passei o creme e ele mesmo com a esponjinha que eu já tinha lavado antes ele mesmo espalha todo o creme gente ele espalha todo o creme olha aí ó tá lembrando que eu também faço o pescoço e o pescoço é de baixo para cima e eu faço o colo aí ó tá então é maravilhoso eu super recomendo gostei aí agora eu vou usar a parte de proteção mas a parte da proteção eu vou passar na mão mesmo que é o filtro solar tá então ele já vai não fica assim molhado o rosto tá ele já já assim alguns minutos já seca e você sente uma limpeza assim profunda uma coisa maravilhoso tá eu não me arrependi dessa compra sim compraria novamente maravilhoso esse essa maquininha de esfoliante não serve só para escolher a pele ele serve para limpar a pele ele serve para hidratar a pele então sim super vale a pena meninas espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui para você deixar seu like se inscrever no canal e até o próximo vídeo tchau